Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thay e eu sou o Adrê. Seja bem-vindo a mais um dia da comunidade. Hoje é dia de Cyndaquil. Galera, a gente tá num ninho de Cyndaquil com o dia da comunidade de Cyndaquil. São cinco horas e um ponto acabamos de chegar e exatamente no começo do evento. Hoje temos seis vezes Stardust a rodo. Ative o Star Peace agora. Pra você ter seis vezes, você tem que ativar a Star Peace. Então a gente vai ativar o tempo todo e vamos ativar também o Lucky Egg, porque o Lucky Egg também tá dando duas vezes XP, mas com o Lucky Egg quatro vezes. A quantidade de Cyndaquil aqui eu acho que vai ser insana. Jaqueninho também, não é mesmo? Vamos começar aqui a se situar galera, que eu tô meio tudo torto, acabei de descer do carro. Eu tô correndo. Vamos pegar esse Cyndaquil e já vamos de volta aí ver as nossas metas e tudo mais. Agora estamos aqui com o Thiago, com o vovô e com o Edu. Vamos ver aqui da panorâmica do Thiago, que é alto né, Adrê? Só um pouquinho. Caraca, ficou até em AR aqui. Até eu fiquei pequena. Ficou até em AR aqui o negócio. Nosso primeiro Shire maravilhoso, tô muito feliz, tá? Acabou a humildade aqui dessa parte. Ah, não fala isso, pelo amor de Deus. Ele é meio... Sorte pura, ele é quase dourado. Laranjinha, né? Meio bonitão. Ele é cobre. Cobre, isso. Bronze. E vamos ver se ele é bom, essa belezinha aqui. Cyndaquil foi pego. Ih, seu IV é uma porcaria. Ah, não importa. Mas troca depois. Cinco minutos de evento? Espera, espera que seja bom. A gente tem que aproveitar a Stardust, que é o mais importante de tudo. Obrigado, Amém. Tamo junto aí. Valeu, galera. Valeu. Vamos lá. Olha, eu não sei realmente o que está acontecendo, mas apareceu mais um, galera. Então assim, em mais um minuto, outro Cyndaquil. Não vou reclamar. Vamos ver até o final do evento. Pode ser que é uma sorte, né? Depois a gente dá uma seca, de qualquer forma. Vamos ver. A Shineban realmente saiu. Ah, a gente tem que ver a quantidade de Stardust, tá? Para a gente ter. Muito importante. Olha só. Vamos ver rapidamente. A gente já viu o IV. A gente tem quanto de XP? Temos exatamente 40 milhões e 200 mil de XP. Galera, chegamos duas vezes ao level 40. Ao level 40. Muito legal, né? E de Stardust, 3 milhões e 360 mil. Vamos ver até o final quanto a gente consegue de cada, já que Stardust vai ser, acho que a única vez que veio tanta porcentagem de Stardust alta. Enquanto a gente vai aqui, começando a caça, são 13 minutos. Eu queria saber de vocês, quantos Cyndaquil vocês já pegaram, Shine? Eu não peguei nenhum. E quanto de Stardust? Espero que vocês tenham aproveitado aí, que eu fiz um vídeo de como você pode aproveitar a quantidade de Stardust. Pelo menos 100 mil, hein? 100 mil. Vamos ver até o final, tá? Olha, por enquanto, aqui é ninho de Cyndaquil, mas tá parecendo só de Cyndaquil, não. Tá parecendo outros Pokémon, que nem outro dia da comunidade. Mas, tô bem. Tá contente, tô feliz. Então, vamos continuar aqui. Faltam 2 horas e 50 minutos. Tem muito tempo. Tá só começando. A Adressa tá aflita, porque ela ainda não pegou o Shinezinho dela. A gente sempre fica, né? Quando não pega. Depois que pega, fica... Depois que pega o primeiro... Exatamente. Mas eu queria falar o seguinte. Apareceu mais um. Mentira! 500... Peraí, deixa eu passar a bala aqui pra ver se eu pego um pouco de sorte. 521, galera. Eu tô muito feliz. Será que a gente ia pegar uma primeira frase? Eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte de encontrar um Shine na primeira frase, mas... Não diga isso. Nunca diga isso. Vamos ver, né? Vai que hoje seja diferente. Já está sendo. Vamos lá, já capturou. E esse Sindaquil tem o seu IV 600 de Stardust, hein? Acima da média. Tá começando a gotejar. O que me preocupa... Porque se chover, não tem muito lugar onde se esconder aqui. Mas vamos esperar que não. Olha quem chegou aqui, esse casal maravilhoso. Ó, tem um treinador aqui que é o Clark Jr. Que tá chegando, hein? Que time você acha que eles vão fazer? Coloca aqui embaixo. Será que vai ser amarelo? Não sei. Vamos ver, vamos ver. De qualquer forma, a Adê também voltou. Oh, meu Deus! Você tem mais um? Eu não peguei nenhum. Galera, tá chovendo, tá? Então a gente pegou guarda-chuvas coloridos e brilhou mais uma vez. Eu não sei o que está acontecendo com a minha conta, tá? Eu não sei. Mas brilhou mais uma vez. Né, gente? Que eu tô muito feliz, tá? Obrigado. Não esqueça de mim nunca mais. Esse aqui é o quarto, né? Deixa assim, deixa assim. É o quarto em 21 minutos. Gente, não tenha ódio de mim, tá? Porque o Tiger ficou muito tempo sem pegar Shine por muito, muito tempo mesmo. Vamos lá, assinou o que foi pego e seu IV acima da média. Por enquanto, quatro Shines, mas nenhum com IV bom. Mas não sou só eu que peguei Shine, não. A Amy já pegou seu Shinezinho, já ganhou. Adelio, ó, tu matou. E eu? Adelio, tá triste, galera. Apareceu mais um. Eu acho que é o quinto. Alguém pegou? É o quinto. Vamos jogar aqui uma Ultra. Eu acho que é a primeira vez que eu pego tanto o Shine na minha vida. Em 30 minutos. Em 34 minutos, é verdade, é verdade. Em 30 minutos. É coisa tipo assim, ô meu Deus. Não é nem um minuto, é um minuto. Vamos ver. Vamos, Adrê. Será que a Ivy é bacana? Uma maravilha. PS, ataque, excede os cálculos. Caraca. Tô sentindo que a Adrê tá com um pouco de angústia que ainda não pegou seu Shine. A gente sempre fica. Vamos até lá, chegando lá com certeza você pega. Vamos lá. A Adrê está chocadíssima. Literalmente, quase com o pé de galinha. Galera, tem um pé de galinha sem zoeira. Tem várias galinhas voadoras aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não sei o que elas estão fazendo aí, mas o importante é a gente sair de perto. Porque vai que, né... Tão chocando o Lucky Egg. Tão chocando o Lucky Egg, segundo o Clark. Muito bom. Eis que alguém finalmente grita o Shine. Eu gritei, tô até suando. Mostra pra gente. 535. Ele precisa ficar. Ele é golden. Uma hora a Adrê não pegou o Shine. Galera, tá muito atípico esse evento. O Tiger já pegou 5. Vai, Adrê. Vamos pegar um pouquinho mais. Esse que o jogo virou, não é mesmo? Não, mas pode empatar. Vamos deixar tudo igual. Outro na sequência. Muito obrigada, Nayant. Que eu achei que ia ficar sem, hein? Ela tava triste, galera. Agora vamos ver. A Adrê já está de back to the game. Né? Porque ela já tava cabisbaixa. Ela não tinha pegado nenhum. Já estava dando assim. Mas agora são dois. Dois em um minuto. Calma, ele ainda não ficou. Agora sim. Pra ligar na ação, ó, quem pegou. Galera, ele pegou, só que fugiu. Aí eu tive que olhar na bag. Tava lá, pelo menos. É. Não deu uma palavra. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Galera, eu ia mostrar pra vocês um flashback em outro vídeo, mas eu choquei outro. Baby da Rosélia. Show de bola. Já tinha registrado, né? Mas eu queria mostrar pra vocês. Uma maravilha. PS, exceto os cálculos. Já consegui mais um ovo de 10, tá? Então, finalmente, vão faltar somente dois pra gente completar a leva de 10, tá? Então, boa sorte pra gente. São uma hora e quinze de evento. Por enquanto, nenhum My Shine. Foi só no começo, aquele embalo maravilhoso. Mas ainda tem bastante tempo. Vamos aproveitar. A Adrê e a Amy foram no banheiro, mas ó, claro que me deu sorte aqui, ó. Brilhou mais um, hein? Opa. Seis. Uma hora e meia de evento. E é quantos, Clark? Dois. Dois? Vamos melhorar esse número. Eu sou pé frio. Não, vamos melhorar esse número. Clark é dos meus. A gente tem que pegar pelo menos a família. Três. Beleza? Bora lá? Então tá bom. Uma hora de evento aí. Vamos ver quando o Clark vai ficar no final. Mais um Shine. É o sétimo. Olha, eu acho que eu não peguei tanto. Era um ser o evento da... Chicorita. Chicorita. É verdade. Da Chicorita eu peguei bastante. Vocês devem estar pegando bastante também, né? Só que o Clark, o Clark, infelizmente, só pegou dois ainda. A amiga pegou um. Pegou um só a minha. Viu? Nós estamos diferentes. Eu peguei quatro. Não, mas a gente vai ajudar nesse negócio. Porque às vezes no final do evento dá aquele bust que você não espera. Vai vendo. Vai vendo a carinha deles. Capturado. Vamos ver quanto que vai vir desse aqui. A gente pegou uma primeira frase. Já tô, tipo assim, muito feliz. Esse aqui é... Acima da média de acordo com a galinha ali. Beleza? Vamos aqui então continuar, que o negócio tá bom. Ó o vinho de dois. Vamos lá. Uh, podia também ter sido o Shine, mas não é. 98 lá em cima do banheiro. Lá em cima, que nem ele. Lá em cima do banheiro. Vamos lá, rápido, porque a gente perdeu uns de 93 que falaram. E a gente demorou. 98% de EV é 111, se eu não me engano. Tem três. Será que é esse aqui? É esse aqui, mas não é Shine. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Shine, 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 Shine. Ninguém? Não. Tristeza, hein? Vai lá, Amy. O meu é Shine. 111. 111! Aê! 98 Shine, Drey. Muito bem. Viu? Falei que o jogo virou. Vamos lá, galera. Vamos avaliar essa belezinha. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Avaliar essa belezinha. Tá até tremendo de tão legal. Maravilha, PS, defesa. E essa é de cálculos. Já me valeu o evento? Com certeza. 98%. Pra quem não tinha pegado nenhum na primeira hora. Quanto você já pegou agora? 6. Já igualou, quase igualou comigo. Tô com 7, viu? Chegaremos lá. A Adriana, mano, não tem essa. Sempre pega bastante. No meio do evento do Sindacul, a gente fez um Giratina. Veio ruim? Péssimo. Veio ruim. Capturamos, mas isso que importa. E a gente tinha duas quests de Pineco, tá? Então pode ser um Pinequinho Shine, uma pinhata. Não. Vamos ver o outro. A gente depois captura. Segundo o Pineco. Vai lá. Nossa, demorou tanto. Que loucura. Demorou tanto. Que até eu achei que era. Ah, galera. Mas tudo bem. Falta, ó, 50 minutos, tá? A Adriana já encostou na quantidade de Shine, viu, galera? Pra Adriana não tem essa. Dessa vez eu achei que o jogo não ia ter jogo pra Adriana, não. Mas a Adriana no final sempre acaba alcançando aí a normalidade. Conseguimos, conseguimos. Vamos lá, vou continuar. 6 Shines, 1,98. Muito bem. Muito bem. Mais um Shine. A gente tá chegando no parque, isso quer dizer que vai brilhar os últimos 40 minutos. Muito bem. Eu não tô com muitas energias muito altas, talvez a gente fique mais de boa por aqui. Mas aqui é um ótimo lugar, aparece muito. Exato. Ele é ótimo. Aqui é verdade, aqui aparece bastante. A gente tem também uma hora depois do evento pra evoluir tudo. Então dá pra gente ficar sentado com calma. Tranquilo. Ver qual é que são os avi bacanas e evolui o resto. Quem pegou o Shine também na sequência? Galera, tem muito Sinda Quill aqui. Acho que tem uns 10, na real. Não é brincadeira. Se liga, ó. Tem muito Sinda Quill. Pelo menos um desses aqui veio o Shine. 4, 4, 9. Vamos continuar capturando, porque tem um montão deles aqui. Olha só quem pegou. Saiu a Zika. Ó, claro que não tinha pegado nenhum, mas agora pegou 3 seguidos. 3 seguidos. A loucura da trança da barba. É. Vou jogar na Mega Sena agora. Agora vamos ver até o final do evento, hein. Evento finalizado. Galera, esse foi um dos melhores eventos em questão de Shine pra mim. Quero saber de vocês. Totalizamos com 13 Sinda Quill Shine. XP a gente pegou 220 mil XP. 206 mil de Stardust. E no total de 300 Pokémon. Tá bom. Pegou melhor que outra vez. Outra vez no Sinda Quill da Água Branca eu peguei 200. Pegamos 100 a mais. Show de bola. Agora aqui estão os Shines. Vocês podem ver aqui. A gente fez umas evoluções. Evoluiu de 93. Maravilha. A gente fez algumas trocas. Depois do vídeo da comunidade. Eu e a Adre fizemos algumas trocas. E ganhamos alguns muito bons. Eu ganhei 1,91. Outro 96. E outro 96. O que ficou aí. Num saldo show de bola desse evento do Sindacu. Qual será que vai ser o próximo? Fique ligado aqui no canal que eu vou trazer pra vocês. Qual vai ser a novidade do próximo evento do dia dezembro de Dia Comunidade. Bom galera, essa gameplay vai se encerrando. Muito obrigado a você que assistiu. Deixe um gostei. Se inscreva no canal. E é isso aí. Nos vemos na próxima gameplay. Um grande abraço. Fui.